Ora, então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o Po. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto rei. Devo ter perdido a memória. Ora, que é essa? Desmemoriado como é, como o irmão do rei deveria ser o primeiro da fila. Eu era o primeiro da fila, até que nasceu a Bolinha Peluta. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei. Ora, eu tenho que treinar reverência? Não dê as costas para mim, Scar. Oh não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas para mim.